Conforme a, inciso 50, estadual 64-2002 Avos, regime próprio de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Civis de Minas Gerais, julgue o item que se segue ao segurado ou dependente que estiver em gozo de benefício de caráter continuado, será devida a gratificação natalina, a ser paga até o mês de dezembro de cada ano. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso. O gabarito é verdadeiro. Artigo 67 ao segurado ou dependente que estiver em gozo de benefício de caráter continuado, será devida a gratificação natalina, a ser paga até o mês de dezembro de cada ano, de valor igual a tantos dozeavos quantos forem os meses de vigência do benefício no ano, calculado sobre o valor do benefício de dezembro. E aí Obrigado.